Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após um ataque a tiros em uma loja de conveniência em Assis, Chateaubriand, no oeste do estado. Segundo a Polícia Civil, das seis vítimas, somente uma pessoa era alvo do atirador. Câmeras de segurança mostram esse atirador se aproximando com o carro e disparando várias vezes. Os mais de 20 tiros foram disparados pelo passageiro do veículo. Os criminosos conseguiram fugir e a Polícia Civil investiga o caso. O Conselho de Ética devolveu o pedido de cassação do mandato de Eder Borges para a mesa executiva da Câmara.